Verdade Deus me chamou, com o olho santo me ungiu Hoje eu sei quem eu sou, mas antigamente estava por um fio Me redimiu, um preço alto pagou Lá na cruz ele levou, me deu um acesso ao pai Hoje eu sou filho, eu sou herdeiro Porque ele me amou primeiro Tudo isso aqui é passageiro Tudo vai ficar, menos o teu reino Ele é o princípio, o fim, o haja e o verbo O único capaz de roubar a chave do inferno Pra eu ter acesso ao pai, ele foi pro madeiro Pro cordeiro virar leão, leão virou cordeiro Virou cordeiro, mas voltara em majestade Pra acabar com todo mal e com toda maldade Joelhos se dobraram, muitos se lamentaram Por que que eu não entreguei minha alma para o carpinteiro O único Deus e não há outro caminho Ele exaltou seu filho Ele exaltou seu filho, Yeshua é real Eu creio que é você Não preciso ver pra crer O espírito chamou ele da morte Cristo pra sempre vai viver E ele pra sempre viverá E majestade voltará Todo joelho dobrará Ele é o grande Yeshua Então é melhor tu vigiar Cuidado pra não ficar Eu vim aqui te avisar O que passou não voltará E quando tudo isso passar Não tem como mais mudar Com o braço forte reinará Sua graça acabará Para aqueles que ficaram Milhões e milhões se lamentaram Seu filho volta pra sua casa Ele ainda te ama O fio que se rompeu O sangue costurou Eu lhes apresento o Cristo Em suas linhas de amor As minhas transgressões Ele pra se levou Eu não tenho opção Tudo que só te dou Eu sou filho, eu sou ordeiro Porque ele me amou primeiro Tudo isso aqui é passageiro Tudo vai ficar Menos o teu reino Ele é o princípio, o fim O haja e o verbo O único capaz de roubar A chave do inferno Pra eu ter acesso ao pai Ele foi pro madeiro Pro cordeiro virar leão Leão virou cordeiro Eu sou filho, eu sou ordeiro Porque ele me amou primeiro Tudo isso aqui é passageiro Tudo vai ficar Menos o teu reino Ele é o princípio, o fim O haja e o verbo O único capaz de roubar É a chave do inferno Pra eu ter acesso ao pai Ele foi pro madeiro Pro cordeiro Virar leão Virar leão Leão virou cordeiro Oh Oh Um pouquinho Ele e me amou o primeiro Tudo itu aqui é passageiro Tudo vai ficar Menos o teu reino Ele é o sabore do muismo